Olá a todos, como estão? Vamos encerrar aqui a disciplina de paleontologia com a nossa terceira e última unidade aqui, onde eu deixei para essa última unidade o fanerozoico, mesozoico e senozoico. Então, questões aí, por questões de conteúdo, de quantidade de conteúdo. Então assim, pessoal, saibam que o período paleozoico, ele se encerra com a extinção em massa do período permiano. Então, após essa grande extinção em massa, onde mais de 70% das espécies se extinguiram no planeta, nós temos uma intensa recuperação e diversificação de alguns organismos e principalmente a vida se prolifera bastante na parte terrestre do continente. Então assim, no mesozoico nós temos ali, analisando, então, pegando lá aquela carta, a cartilha lá, estratigráfica oficial, vocês vão analisar novamente, vindo da direita para a esquerda, de baixo para cima, nós vamos chegar ali dentro do mesozoico, no primeiro período, no mais antigo, que seria o Triássico, depois o período Jurássico e depois o Cretáceo. Esses três períodos aí, dentro do mesozoico, eles foram muito importantes, por quê? É o período mais conhecido de todos vocês, que é quando apareceram e se diversificaram e também se extinguiram os dinossauros. Então, os famosos répteis de grande porte, aqueles organismos que nós conhecemos desde criança, quando você reganha ali o seu dinossauro de brinquedo, esses primeiros organismos aí, chamados ditos dinossauros, eles já surgem no Triássico, eles não são tão diversificados ainda, mas eles aparecem nesse momento e eles vão se diversificar a partir do momento em que a Terra, ela começa a se separar, aquela grande massa continental, a Pangeia, ela começa a se separar e isso vai causar grandes modificações no clima do planeta, então provavelmente o clima fica favorável para que esses organismos de grande porte se diversifiquem bastante. É importante também salientar nesse período do Triássico que nós vamos ter aí muitas plantas também muito importantes, os gincos, as coníferas, muitas samambaias vão datar desse período e vão estar junto com os famosos dinossauros que vão representar, digamos assim, o período mesozoico Triássico. Saindo do Triássico, nós entramos no Jurássico, que também ficou bem famoso na televisão, vocês lembram do filme Jurassic Park, a trilogia, que são vários filmes, e realmente nesse período do Jurássico é que nós temos aí uma grande diversificação de dinossauros, então as espécies mais famosas da televisão, elas aparecem realmente nesse período, e o que fica, o que pouca gente sabe, o que é pouco falado é que os mamíferos nesse momento eles começam também a se diversificar, então os primeiros mamíferos nesse momento do Jurássico que eles eram pequenos, na forma de seriam parecidos aí com pequenos ratos ou organismos que hoje nós conhecemos, que nós conhecemos hoje os mais parecidos aí devem ser ou um rato ou um organismo mais ou menos assim. Depois do Jurássico nós entramos no Cretáceo, onde o Cretáceo houve uma grande também diversificação dessa fauna da flora terrestre, e os mamíferos puderam se diversificar um pouco mais, e no final do Cretáceo nós vamos ter a extinção que acaba com toda a fauna terrestre aí, os dinossauros simplesmente se extinguiram no final do Cretáceo. Inúmeras são as teorias do porquê isso aconteceu, mas uma extinção em massa, principalmente por organismos terrestres, provavelmente foi algo relacionado com alguma alteração brusca e muito drástica da atmosfera terrestre. meteoro, são várias teorias aí, eu deixo vocês aí pensarem e estudarem sobre as potenciais teorias aí da extinção dos dinossauros e nós podemos conversar sobre isso no chat aí, ou por chat ou por um fórum de discussões. Depois aí do final do Cretáceo nós temos que encerrar aí, pegando todo o período cenozoico, que seria aquela fase onde nós temos, que nós estamos até hoje dentro do cenozoico. Iniciamos aí no paleogênico, ou paleogênico, período paleogênico, depois neogênico e quaternário, que seria a grande diversificação dos mamíferos. Então os homens vão surgir agora nessa fase final, só nessa fase final de toda a história geológica da Terra é que nós temos o homem presente aí no meio desses organismos. ou hominídeos, melhor dizendo, que são aqueles organismos um pouco mais primitivos até do que o gênero homo, no qual nós pertencemos. Então é caracterizado aí também por alguns, os mamíferos, após essa extinção em massa dos dinossauros, esses mamíferos que eram pequenos, que viviam em buracos, em tocas, provavelmente eles eram predados pelos próprios dinossauros, esses organismos puderam sair desses ambientes de buracos, de tocas, e por sua vez puderam se diversificar e dominar o planeta, que seria aí a grande diversificação dos organismos mamíferos. Surgem aves aqui também, então na evolução das aves nós estudamos aí que as penas, inclusive, podem ter sido um caminho evolutivo entre as escamas até chegar em uma pena. Então, após a extinção dos dinossauros, provavelmente as aves, que são organismos oriundos evolutivamente desse grupo dos dinossauros, elas puderam se diversificar. Então, nós temos aí aves grandes, no início, principalmente ali do paleogênico, aves que eram predadoras, então puderam se diversificar e logicamente os mamíferos. Bom, essa disciplina, como vocês viram, ela tem um conteúdo muito extenso, então, a primeira unidade aí nós fizemos uma introdução, a segunda unidade nós falamos aí do paleozoico, e agora na terceira unidade do mesozoico e senozoico. Então, realmente, pessoal, é um conteúdo muito extenso, vou pedir para que vocês prestem bastante atenção aí na orientação, de como conduzir essa disciplina aqui ao longo das semanas aí. Peço que vocês façam os exercícios, pois ajuda bastante a fixação desses vários nomes, são muitos nomes, muitas separações aí da história geológica. E, mais uma vez, ficamos à disposição, os tutores estão aí para ajudá-los, e qualquer coisa, qualquer dúvida, nos escrevam, que nós vamos tentar resolver e tirar essas dúvidas de vocês. Tudo bem? Muito obrigado e bom estudo a todos. Até mais! Legenda Adriana Zanotto